E mais 3 mil profissionais vindos de Cuba começam a chegar no Brasil a partir de hoje para participar do programa Mais Médicos. O novo grupo também vai passar por cursos antes de ocupar as vagas não preenchidas por médicos brasileiros e demais estrangeiros do programa. A ideia é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios já em dezembro. E segundo o Ministério da Saúde está previsto para dezembro o lançamento de um terceiro edital do programa Mais Médicos. O objetivo é dar oportunidade aos profissionais que vão se formar ainda neste ano.